Começando. E aí, pessoal, bom dia. Bom dia, gente. Estou aqui entrando com o meu pessoal aqui no Instagram também. Seja bem-vindo. Está tudo certo aí, o áudio, todo mundo ouvindo muito bem. Sara está transmitindo também. Estou entrando aqui ao vivo no Instagram. Olha o pessoal do Instagram. Galerinha boa já. Bom dia para vocês. É muito bom poder a gente ter esse momento antes de sair do Brasil, né? Poder conversar um pouco sobre como foi esse tempo e o que nos aguarda, né, amor? Vamos entrando aqui também. E aí, pessoal do Instagram, está aí, ó. É muito bom estar com vocês. É muito bom poder rever amigos, irmão. Manda um oi aí no chat para a gente saber quem está aí. Nós vamos fazer uma transmissão aqui diferente hoje, junto no YouTube com o Instagram, tá bom? Então, preferir ele ficar olhando assim, mas estamos juntos. Os dois aí. É muito bom, muito bom, Lucas. Seja bem-vindo, Lucas. Bom, gente. Nós estamos no Brasil já há quatro meses para cinco. E nós viemos no Cozo no meio da pandemia, né? Chegamos aí no meio dessa correria toda. E foi muito bom ver família, amigos. Foi muito bom de descanso, de ver família, amigos e igrejas. Aqui a gente conseguiu ir, né? E foi muito bom mesmo. Quero mandar um abraço para o pessoal que a gente não conseguiu ver pessoalmente. É, mas estava com contato com a gente aqui. Pessoal de Betim. Um abraço. Constantemente. Um abraço. A igreja Presteriana Filadélfia de Betim. Não conseguimos estar com o pessoal de Bauru. De Bauru também não. Primeira igreja Presteriana de Bauru também. Um abraço para vocês. Beijo no coração de vocês. Conseguimos. Santo André, Parque das Nações. O que mais? O que mais? O pessoal da Casa de Oração, Presidente Prudente também. Um abraço aí para vocês. Não conseguimos estar juntos. É, presencialmente não deu, né? Alguns a gente conseguiu participar online, mas outros não. Fizemos algumas lives aí com algumas igrejas, né? Para a gente poder ter esse momento juntos. Foi bem bacana. Deus deu assim um momento de comunhão, de renovo para nós. É uma questão para a gente falar, né? O pessoal pergunta assim, como que é no campo e tal. Eu quero falar um pouquinho para vocês desse momento que nós chegamos no Brasil. É, foi um momento assim especial que Deus deu para a nossa família de renovo mesmo. Físico, emocional, espiritual, mas juntou tudo. E uma coisa que chamou atenção, né? Quando nós chegamos, nós não percebíamos isso. Mas como nós estávamos tão duros, né? É. Então, assim... Tão 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 revestidos. Acostumados, assim, a ser um pouco mais rígidos, um pouco mais firmes, né? Gente, vamos chegando aqui. A gente vai falando e vai falando. Vai dando oi. É. Na igreja de Pesteriano de Jequitibá, de Aracruz. Aracruz. Pessoal de Aracruz, um abraço, beijo para vocês. Deus abençoe. Então, e aí quando nós chegamos, nós percebemos como algumas coisas do campo refletem a nossa conduta no Brasil. É verdade. E foi um tempo de adaptação de quase 15 dias. Foram. A reentrada, né? Uma coisa que a gente tem... Acho que não é nada, né? Mas a reentrada, voltar os costumes daqui, depois de um tempo fora, quatro anos praticamente, né? Foi um desafio para a gente acostumar com algumas coisas de novo. Tirar aqui algumas coisas que a gente vinha fazendo, né? Normalmente lá. Mas foi bem, graças a Deus. E quem nos acompanha aí há algum tempo sabe que nós estávamos apreensivos. Nós estávamos apreensivos não por estar no Brasil. Nós estávamos apreensivos porque nós não sabíamos o que ia acontecer conosco para os próximos três anos. E uma das coisas que sempre marca a gente de lembrar do período de estudo e formação, uma frase que o Ronaldo Lidória, o pastor Ronaldo Lidória, sempre fala, né? Deus sempre mostra o próximo passo. E aí nós ficávamos perguntando para Deus, Deus, qual será o próximo? Porque nós não tínhamos o nosso visto como casal, nós não tínhamos o visto das crianças para permanecer no pozo, e tudo isso estava inquietando o nosso coração. Mas aí vem as possibilidades. Nós tínhamos incertezas, mas possibilidades. Havia a possibilidade de ir para a Grécia, havia a possibilidade de permanecer no pozo, havia a possibilidade de ir para a Albânia. E nós colocamos tudo isso diante de Deus, dizendo assim, Deus, faça a sua vontade. Nós precisamos da tua direção, porque a porta que o Senhor abri, nós cremos que o Senhor vai conduzir todas as coisas para a sua glória, né? Realmente. Foi a resposta ou foi o quê? Uma semana. Esses dias. Recebemos documentos na segunda vez. Na semana da partida, né? Mas a resposta é viver em boa hora, e com certeza a direção de Deus, né? Verdade. Muita gente olhando para a gente, e sabemos que todas as coisas cooperam para o nosso bem, sabendo que Ele é que direcionou a nossa vida. Tínhamos isso muito claro, né? Fazer somente o que Ele é, não o que o nosso coração desejava, né? Verdade. Antes de nós falarmos de para onde nós vamos, alguns já sabem, outros ainda não, suspense. Quem sabe, escreve aí no chat, aí, ó. Coloca aí. Para onde nós estamos indo? Que lugar nós vamos? Que lugar? Vamos ver quem está antenado aí. Ah, Ricardo, bom dia. Tudo bem, querido? Quem sabe, coloca aí. Outra coisa. Hoje é dia especial, porque além da live, da despedida, o Ricardo acertou. No YouTube aqui, alguém já acertou o lugar para onde vamos, né? Hoje nós temos o sorteio do livro O Sofrimento, da Elizabeth Elliot. É um presente nosso, como família, para alguns de vocês, ou para um de vocês, na verdade. E só tem uma forma de você participar desse sorteio. É, comentando o vídeo... Agora, eu... Era no último vídeo, mas já entrou no vídeo depois de qualquer... É, nós temos um vídeo no meu canal sobre educação de filhos. É o terceiro vídeo, de cima para baixo, que você vai entrar lá agora. E lá você tem que comentar. Ok? E comentando esse vídeo, você já participa. Pode ganhar o livro. E nós vamos pedir para entregar na sua casa, no Brasil. Não vem aí quem é de fora. Ah, entrega nos Estados Unidos. Não, não vai dar certo. Não, não vai dar certo. Só quem mora no Brasil. E no Brasil, inclui aí região sul, né? Região sul, inclui também. Região Nordeste, Norte, todo mundo. Vamos voltar a falar de para onde nós vamos? Vamos, pode falar. Bora lá. Aprove a Deus, então, abrir as portas da Albânia para nós. Isso. Ricardinho acertou lá. Vocês vão para a Albânia? Isso. Isso mesmo. Aprove a Deus que nós possamos ir para a Albânia e trabalharmos na cidade de Tirana, a capital do país. E lá, especificamente, no bairro do Fresco, junto com a família Nunes. É uma parceria das duas famílias na plantação de uma igreja. Olha que coisa linda. É, desafio aí, mas uma bênção, né? Como a Cássia, pode falar, Cássia, de estar trabalhando junto com a família, depois desses três anos aí, só nós estamos vivos. E de estar trabalhando com a família brasileira também, vai ser isso. Deus é bem. E junto com a igreja, porque na Albânia, quem conhece um pouco do contexto, ainda não é permitido a abertura de igrejas com pessoas jurídicas, existem algumas restrições, porque a gente não vai entrar aqui em detalhes, mas existe uma fundação. Isso, a Fundação Calvínios, que já está trabalhando ali, é... Obrigada, Nara. A gente está trabalhando ali já há algum tempo, já tem, né, seu trabalho, já começaram a se não vir pessoas ali para o cultoário, então vamos estar ali junto. E quais são os passos? O Ricardinho colocou assim, excelente notícia, raro de ouvir, sobre plantação de igreja. Muita gente falando Deus abençoe, misceline, 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 vocês sabem falar o idioma da Albânia, isso daí. Todo esse processo de estudo nós fizemos durante a primeira etapa nossa e vamos continuar fazendo durante os próximos ciclos missionários. Nós calculamos aí cerca de nove, dez anos de dedicação à língua para que a gente possa comunicar o Evangelho sem nenhum encrave, sem nenhuma barreira, né, mas a ideia primaz é a formação de liderança local. Porque uma hora o missionário sai, né, uma hora por circunstâncias o missionário pode ser tirado, enviado a uma outra nação ou em um outro projeto, então nós precisamos trabalhar a formação de pastores, liderança local, Eugênio, obrigado, querido, há quanto tempo que eu não vejo o Eugênio Acompanhamos você e a sua família também aí, muito tempo fora do Brasil também, obrigado. Deus abençoe a vocês. Então, e aí, a Sara vai estar trabalhando comigo no Evangelismo e no Discipulado, e ela também vai estar atuando com as mulheres, o mesmo trabalho que ela realizava no Cosmo. A gente vai estar desenvolvendo aí na Albânia, né, e, lógico, com mais empenho, assim, porque vai estar toda hora ali, já tem um grupinho já formado no mesmo lugar, e vai ser um ponto. Isso aí. Então, eu quero fazer dois desafios aqui, antes de nós seguirmos com notícias. Primeiro, você que tem aí uma Bíblia acessiva, já pega aí, já vai abrindo em João, capítulo de número 17, versículo de número 18, nós vamos falar um pouquinho sobre esse texto. Segundo, quem está aqui na live, quem está vendo depois, gravado, quem está no meu canal do YouTube, vai lá no Instagram da Sara. Custódio Sara, e segue lá. Quem está aí no Instagram da Sara, o contrário, vai lá no meu canal do YouTube, Gustavo Custódio, e se inscreve lá. Tá bom? Assim você vai estar seguindo, nos seguindo nas duas plataformas, e acompanhando as nossas notícias. O canal da Sara, tem um perfil específico também no YouTube, Sara Custódio, onde ela dedica a compartilhar o trabalho dela com as mulheres, visando mostrar para a igreja do Brasil o que ela tem feito, e assim poder abençoar quem está aqui e quem está lá. E o meu canal é um canal de mensagens. Compartilhamento do que nós pregamos, do que nós compartilhamos, e também algumas questões de curiosidade, do que a gente quer mostrar para vocês, que estão nos acompanhando e orando por nós em todo esse tempo. Bora lá? João, capítulo 17, versículo de número 18. Vamos ver. Consegue ver, Sara? Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. Bom, que texto lindo. Quem que envia o missionário? Algumas pessoas perguntaram assim para nós, vocês vão deixar tudo? Não. Mas o tudo não é Cristo? Tudo é Cristo. Hã? As outras coisas são circunstanciais. Exatamente. Não é? Vocês vão levar os filhos para o campo? Pode, não está sendo parte da família da aliança. Não, vamos levar, vamos deixar eles no Brasil. Não, eles vão conosco. Haja convite, viu? Haja convite, que eles deixam essa criança que não vai querer sair. Eu não vou fazer a faculdade, já estava resolvendo a vida dele, mas aí, deixa a independência. Não, está junto. Então, a gente tem visto, assim, a boa mão do Senhor, conduzindo todas as coisas para a glória dele. Né? Conduzindo a nossa família, conduzindo o nosso lar, cuidando de nós, dando os recursos que nós precisamos para a jornada. E é uma questão interessante, né? Algumas pessoas que nos acompanham sempre perguntam como é que anda a vida e as questões aí do lar, financeiro e tal. Gente, Deus é o Senhor da obra. Se é Ele que envia, nós acabamos de ler aqui, o Senhor Jesus está colocando a nossa missão abaixo da missão dEle. Então, assim como Ele foi enviado pelo Pai, agora Ele nos envia como seus discípulos. Isso Ele disse para os doze. Isso ecoa no nosso coração. Isso alcança a guarida no nosso coração. Alguém aqui já sabe, já deve saber. Algumas pessoas me perguntam assim, como que nasceu essa convicção de chamado? Gente, é simples. Nós lemos as Escrituras e resolvemos obedecer. E obedecendo as Escrituras só há um caminho. Nós precisamos pregar, proclamar. E a prova é Deus que, nesse momento, Ele nos levasse para outro campo. A transculturalidade. Mas nós temos que lembrar que o Evangelho está acima de qualquer cultura. Então, nós somos servos de Deus, servindo a Deus em uma cultura e um povo. Nós não podemos confundir o chamado. O chamado é para servir a Deus, servindo ao próximo. Né? E que lindo é isso, né? É uma exposição no nosso coração. E por isso que, quando nós falamos, nós não sabíamos para onde íamos. Realmente, a gente não sabia. Tinha possibilidades. Mas quando você entende que você está servindo a um propósito maior do que o seu e é o propósito de Deus, a gente sabe que Ele direciona todas as coisas, né? Verdade. Aqui, eu só vou comentar aqui. A Cássia está falando vai ter sim design divino lá, viu gente? É um curso de mulheres maravilhoso. Compartilha um pouco com o pessoal do meu canal que eu não conheço. Ah, sim. Vamos compartilhar aqui. É um curso de mulheres aqui que se chama Design Divino. Fala sobre feminidade cristã. Eu tive a oportunidade, sim, de fazer esse curso enquanto estávamos aqui. E como foi bênção, sabe? De ser ministrado pelo Senhor e poder me preparar melhor também para trabalhar com as mulheres lá. Mas eu vou estar mantendo aqui um curso durante... Eu vou fazer a noite lá para até a tarde aqui no Brasil. quem quiser participar, quem não fez... Peraí, deixa eu ver se eu entendi direito. Pessoal que tem nos seguido no campo missionário, orado por nós, intercedido por nós, tem dobrado os seus joelhos em intercessão pela nossa família, vão poder fazer o curso com você? Vamos, vamos. Eu vou estar fazendo à noite lá. Já tem até uma pessoa que vai estar comigo. E durante... Aqui no Brasil vai ser à tarde. Mas depois eu vou dando aí as notícias quando vai ser, que dia vai ser, tudo certinho. Então, se você quer saber detalhes do curso para mulheres aqui no Brasil, que a Sara vai estar no campo ministrando esse curso e ao mesmo tempo dando esse curso aqui. Isso. Então, vai formar uma turma aqui em língua portuguesa, material em português. E você pode, então, seguir a Sara, que lá no canal dela, no Insta ou no YouTube, ela vai estar informando, né? Antes, de forma antecipada, para que vocês possam se organizar e assim possam ser edificados. Uma dica. Você procura uma igreja para congregar? Você está procurando uma igreja para estar? Se alguém está passando aqui e vendo esse vídeo ao vivo ou gravado, olha, eu quero fazer uma recomendação para você. Procure uma igreja mais perto das escrituras. Uma igreja bíblica. Uma igreja que pregue a palavra e que não retire os seus pés da palavra. Eu vou puxar a sardinha aqui para o meu lado. Né? Procure uma igreja presbiteriana do Brasil. Procure uma igreja séria. Procure uma igreja bíblica. E sirva a Deus ali com todo o empenho, com todo o desejo. Bom, voltando para o que nós estávamos falando, nós estamos indo embora. É. Falta pouco. Teve o nosso culto de despedida. É, do momento. Né? Os pastores já falaram podem ir embora. Alguns já falaram assim, ficaremos com saudades nossa amém. Mas sabe o que consola o nosso coração? Porque nós temos pais idosos, né? É. Dona Joana, minha sogra, seu Edson, meu sogro. A Léo, minha sogra, seu José, meu sogro. Já são idosos. E às vezes eles, a gente vai se despedir e a lágrima corre nos olhos. E a gente olha e fala assim, gente, nós vamos nos encontrar porque servimos a Deus. Aqui ou na eternidade? Que é incomparavelmente melhor. Estar com Cristo é incomparavelmente melhor. Né? Então, se pelas circunstâncias da vida e por propósito divino, que a gente não separa as duas coisas, Deus nos levar, Deus levar aqueles que nós amamos, nós vamos sentir profunda dor por Deus ser levado, choraremos, mas grato ao Senhor. Porque sabemos que Ele cuida de nós em todo o tempo. a Sara teve o falecimento da Bisa no momento que ela estava no campo missionário, a bisavó da Sara veio a falecer e nós estávamos juntos como família e podemos viver esse consolo de Deus nos visitando e consolando o nosso coração. Né? Então, aí, pra você que tá pensando em ir pro campo missionário, tá se preparando, se qualificando, cumprindo os pré-requisitos, buscando parceiros, duas mensagens. Primeiro, Deus cuida daqueles que ficam. Né? E, segundo, nós temos que cumprir o id. O id é colocar o reino de Deus acima de todas as coisas. Bom, Sara, agora com você. Oi, oi, aqui tá a Nelly falando, ela é de Aracaju, esteja bem-vindo também. Tenho acompanhado bastante o canal, né, Nelly? Obrigada, Cássia, também. Realmente, no momento de despedida, o coração, às vezes fica triste, lógico, nossa terra, nossa família, nossos amigos, mas sabendo que estamos fazendo algo que o Senhor quer e Ele vai nos ajudar a passar por mais. É uma etapa de despedida e de consolo que vem, só vem. para quem está chegando agora, hoje nós vamos fazer um sorteio de um livro. O sofrimento. vai passar rapidinho qual que é o vídeo. Vamos lá. Você só precisa comentar lá no canal dele. Qualquer coisa que você comentar. O canal é Gustavo Custódio, um canal só de pregações. e o vídeo que ele está que ele está que nós vamos você precisa comentar chama Educação de Filhos a Casa dos Justos Permanecerá. Isso aí. Você só comenta que você vai participar daqui no finalzinho e a gente vai fazer o sorteio deste livro. Daqui a 15 minutos. No Brasil, não se preocupa não. Por favor, que é de fora. Mas nós vamos entregar para quem é do Brasil e é um livro maravilhoso. Que Deus os abençoe. Eu tive a oportunidade de, na minha casa, ser o primeiro a ler esse livro. E a Elizabeth Elliot foi usada por Deus. Eu quero agradecer também assim porque é um livro que foi uma série de palestras então pessoas pegaram aqueles escritos dela e organizaram para colocar em nossas mãos. E um compartilhamento de experiências maravilhosas em meio à dor e ao sofrimento. E eu creio que isso vem para atender a necessidade de muitos irmãos que estão buscando fundamento sólido para passar momentos difíceis. Cada um tem passado esses momentos de forma diferente e eu creio que esse livro possa ser uma boa referência de alguém que reflete a sua vida a partir das escrituras e que nos indica um caminho a partir da palavra de Deus. Então isso é muito bom. Agora, vamos abrir um espaço também para quem quer perguntar. manda a sua pergunta para nós curiosidade o que você quiser saber sobre nós sobre o campo sobre filhos manda a pergunta que a gente vai seguindo a ordem e a Sarah vai organizando perguntas e respostas e aí a gente vai esclarecendo as coisas. Bom, vamos lá. Ah, Cassio aqui, ó. Só para quem não conhece o livro, ela está falando aqui, ó. Li há um ano este livro, né? Quando estava passando por um sofrimento que nunca havia passado e Deus me abençoou. Realmente é um livro maravilhoso, gente. Maravilhoso. Para quem não sabe, a Elizabeth Elliot junto com o seu marido o Jim Elliot, o seu primeiro marido, serviram no Brasil, não serviram no Brasil, serviram nas florestas do Equador e ali o Jim Elliot veio a falecer morto por um dos índios que, por um grupo de índios que eles estavam buscando contato e ela depois acabou ficando ali mais dois anos servindo exatamente na tribo, na aldeia onde o seu marido foi morto. Então, assim, ela compartilha a dor, o sofrimento e também como Deus foi tratando com ela, como Deus foi cuidando dela em meio às dores e sofrimentos da vida, né? É uma experiência bem bacana. É. Aqui estão perguntando assim, a Cassa está falando, né? Só que eu queria que vocês não pararem de mostrar a vida de vocês na Umbanda, gente. Muito bom. A gente não para porque a gente começou o canal justamente, eu comecei com isso, para divulgar um pouco do projeto e muita gente fala assim, mas sabe, como assim? Por que você não usar maquiagem para falar com mulheres? Mas é a estratégia que Deus me deu e tem dado muito certo para poder fazer relacionamentos e aí poder divulgar e proclamar, né? A palavra. Cassa, uma das coisas que a gente tem no coração é assim, toda essa tecnologia que Deus nos dá nesse momento é para ser usada para a glória dele. Então, assim, compartilhar o que nós estamos fazendo no campo, compartilhar um pouco da vida, né? Das coisas do cotidiano, curiosidades, por que não? Nós somos irmãos e queremos saber como cada um está, como que está sendo as partes difíceis e as partes engraçadas do campo missionário, curiosidades, aquilo que antes a gente só sabia através de cartas e livros, agora a gente tem a oportunidade também, né? De mostrar de uma forma mais rápida. A Nelly está perguntando aqui como é o país que vocês vão em relação à palavra de Deus? Um pouquinho da Albânia. Bora lá. A Albânia é de maioria muçulmana, né? Albânia e Kôsovo, são dois países da região com maioria muçulmana. A Albânia tem um pouco mais de abertura, uma presença católica, ortodoxa e católica romana. Há uma resistência àquilo que a gente chama na teologia bíblica de a exclusividade de Cristo, de entender que abraçar a fé cristã não é abraçar com mais todas as outras coisas, com o misticismo, colocando a sua cultura acima do Evangelho. Esse é um perigo que acontece às vezes ali na cultura urbanesa por ser uma cultura plenar. Às vezes, se olha para o Evangelho à luz, da sua cultura, e isso é normal, acontece em todos os povos, mas algumas resistências surgem porque a cultura está vindo em primeiro lugar e o Evangelho está confrontando alguns hábitos culturais porque o Evangelho está acima de qualquer cultura. Então, esse processo de transformação é lento. Então, para ter uma transformação e a pessoa entender o que ela fez ao abraçar a fé cristã e ser discipulada, vai um processo de dois a três anos. Então, em relação à palavra de Deus, nós temos abertura para pregar. Em relação à palavra de Deus, as pessoas também nos dão abertura para falar, mas há uma resistência conforme vão caminhando e conhecendo mais sobre a exclusividade. Quando a gente fala de exclusividade, nós estamos falando, por exemplo, de ele é o caminho. Ele é o mediador. Ele é o cordeiro. Então, essa exclusividade de Cristo no Evangelho fere o orgulho humano. Outra pergunta. Como é o Evangelho para as crianças? Bora lá. Eu acredito que é da mesma forma que é para os adultos. Porque, assim, é muito enraizado. Tanto a cultura albanista para eles, como a cultura, cultura muçulmana. Porque tudo envolve não só a religião, mas a cultura. e existem vários projetos com crianças e aí você vai ganhando confiança até você conseguir compartilhar a palavra de uma forma. E é realmente quebrando cada dia paradigma, né? Isso, é assim que a Bíblia fala e vai em conta, né? Tanto a criança como adulto é a mesma coisa. Mas como que Deus tem filho? Deus é filho. Como que Deus tem filho? Não tem filho. Então, assim, são passos que a gente vai trabalhando diariamente até eles conseguirem compreender. Ok. Isso aí. Como é passado? Eles são cansados com uma leção? Qual é a forma que eles passam? Eu acredito que a Jennifer falou assim, como é passado? Eles são cansados com uma leção? Qual é a forma que vocês passam para elas? Eu acredito que é um pouco parecido com o que é no Brasil, através de histórias bíblicas e... Uma coisa interessante. A Sarah falou aí e é muito curioso em culturas milenares, culturas históricas, como é o caso da Albânia, Grécia e por aí vai. Eles têm uma paixão por narrativas. Não tem histórias. Sabe? No Brasil, a gente está acostumado a ir à igreja e a gente tem uma paixão por tópicos. Então, o primeiro tópico, o segundo, o terceiro. Então, quando alguém está anotando a mensagem, ela está esperando o pastor falar qual é o ponto para ela anotar. Esqueleto, o negócio. É mais comum em culturas como a albanesa uma atenção maior para a narrativa. Durante o momento que você conta a história, conta os personagens, esses personagens, então, vão ficando memorizados pela criança na repetição da contação de histórias. Então, eles aprendem muito ouvindo e eles se concentram naquilo que eles estão ouvindo. Lógico, cada faixa etária dentro da sua dinâmica. É isso daí. Então, as crianças, elas são alcançadas dessa forma. Algumas formas de relacionamento com os pais e com as crianças, porque assim, não é para você abordar a criança, né? Você aborda a família, você aborda os pais, você ganha a confiança social deles e aí você desenvolve projetos para trazê-los perto, servindo eles através de futebol, escola, música, águias, línguas e dentro de cada atividade, como a nossa ação sempre é cristocêntrica, Cristo é o centro de qualquer ação, então, nós aproveitamos aí para transmitir o evangelho em tudo aquilo que fazemos, em tudo aquilo que eles nos perguntam, sempre Cristo está presente. Se não for assim, é muito difícil, você simplesmente vai passar os dias, né? E você vai se ver envolvido por um sistema onde você poucas vezes compartilha o evangelho. Não, mas é tornar o evangelho a cada palavra que sai da sua boca, ele é uma expressão daquilo que você crê. Verdade. São desafios diários, né? Porque a gente trabalha cada dia, cada dia, cada situação desafio, mas Deus dá graça e por isso a gente precisa de todos vocês orando por nós aqui. Lu RG, Minas Gerais. Meu samarcos, Sara e Gustavo, recebam o nosso abraço bem apertado. Luciana, da IPB, Betim, Minas Gerais. Luciana, aí é uma das igrejas que a gente não pode estar, mas não fomos a Betim, né? Não estivemos junto com os irmãos, mas aqui o nosso abraço à igreja, aos pastores, aos irmãos, ao conselho da igreja. Gente, vocês são de ouro. Certamente é uma igreja que marcou a nossa vida, nós tivemos um bom tempo ali com os irmãos, uma oportunidade de conhecer esses irmãos e caminhar com eles, né? Então, beijo, Lu, Deus abençoe vocês. Amém. A gente falando assim, vocês aconselham casais? Aqui no Brasil tem encontros de casais lá que também tem essas coisas. Tem, tem encontros, sim. Talvez menores pela quantidade de pessoas, né? Mas tem, sim. O objetivo sempre do Ministério Pastoral é trabalhar aí na família como um todo, né? Com crianças, com próprios, com casais, sempre para o alvo principal, para glorificar o nome do Senhor. Então, a gente trabalha assim. Em termos de estrutura de igreja, aconselhamento, reuniões, mulheres, homens, crianças, segue praticamente a mesma dinâmica do que se tem aqui com as adaptações necessárias que a cultura exige. Então, por exemplo, nosso culto de domingo no Brasil, geralmente a gente faz nas igrejas menores dois cultos, um pela manhã e um à noite. As igrejas maiores fazem quatro, cinco cultos no domingo, eu estou falando, não estou falando de dia da semana, só no domingo. No contexto onde nós estamos, a maioria das igrejas tem uma programação no domingo, onde você tem um culto, algumas realizam anterior ou posterior a esse culto com um momento de estudo separado. E durante a semana acontece mais uma reunião, esse é o padrão normal de estrutura de igreja. Aí algumas atividades com mulheres, com homens, um encontro com os homens, um encontro com as mulheres de artesanato, aí são atividades que entram para elas como relacionamento. Só para entender um pouquinho da diferença do que a gente está acostumado aqui no Brasil. Porque muda a cultura, muda o entendimento de funcionamento, não muda os princípios, não muda o fundamento, mas muda a ideia de funcionamento, de como a organização está atuada. Mais alguém? Mais alguma pergunta? Eu creio que já deu os 15 minutos, nós estamos no meio da live e eu creio que agora a gente pode fazer o sorteio. Tá. Vê lá, sentou mais alguém. Ó, no meu aqui no YouTube nós temos sete pessoas. No seu aí, por enquanto, nós temos três, então nós temos dez aqui. Certo? Dez que estão aí fixo aí conosco seguindo a live. Luciana falando aqui, ó, amamos vocês, estamos orando sempre por vocês. Quando voltarem, queremos ver vocês. Puxa vida. Vamos que eu... Vamos sim, vamos, se Deus permitir, nós estaremos juntos. Eu estou indo lá para o canal para ver quem comentou, se alguém não comentou, corre lá. E vamos fazer o sorteio. Eu vou lendo os recadinhos. Por favor. A Jay falou assim, vocês foram e são bênçãos na minha vida, vocês estão indo novamente para o coração. Mas eu sei que as pessoas precisam ser alcançadas assim como eles e a família. Amo vocês, Deus abençoe. Amo você também, Jay. Você, sua família, sua mãe, seu pai, seu pai, seu irmão, todo mundo. E a gente trabalhou com você e sua família ainda curta. Agora todos já têm que casar, estão com os filhos, mas Deus continua abençoando muito vocês. A Nelly perguntou sobre a pandemia. Enquanto o Gouveri... Tem só a Cássia a mais. Vamos fechar com a Cássia. A Cássia vai ser a última que entrou a mais. A Cássia... Isso. Ok. Vou pegar o papel para você, Ana. Isso. Nós vamos fazer o sorteio no modo antigo. Estou voltando. Calma aí. É, eu ia ter no papelzinho, mas não ia... Ah, tem aqui o papel que eu vou colocar. Só a Cássia que entrou. Isso. Nós vamos fazer o sorteio agora do livro. Lu, pois é. Muito obrigada. Eu desejo... Desejo o melhor para vocês. Legal. Que Deus nos abençoe. É, nós não conseguimos nos conhecer pessoalmente, mas... Obrigada por ter me acompanhado aí no canal já há um tempo. Que bacana. E louvo a vida... Louvo por sua vida também. Ó, tem duas pessoas muito confiantes aqui. A Cássia... Cássia e o Ricardo. E o Ricardo. O Ricardo falou assim, esse livro é meu, Gustavo. Sabe por quê? É aniversário da esposa. Acertei, Ricardo? Acho que é isso mesmo. É aniversário da esposa. Ele falou assim, nossa, vai ser o presente, né? E a Cássia também está super confiante aqui. Então vamos lá. Dobra todos os nomes. Está tudo no papelzinho. A Sarah está marcando aqui, ó. Ó, Cássia. Esse daqui de quem? Esse é da Cássia, ó. Esse é da Cássia. Ó, Cássia. Cássia. Não sei se você não conseguiu ver ele. A Nilva. Nilva. Outra pessoa que comentou lá foi a Débora Lens. Ok. Nunca me disse a sua... A Adriana Oliveira também comentou lá. Às vezes ganha alguma chamada pastoral, né, Dílice? Aquela chamada, sim. Ah, né? O Ricardo. Ricardo. Ricardinha. Ricardinha. A Ellen Luiz. Ricardo, nós conhecemos em Guarulhos. Boa, Ricardo. A Cristina Moliterno também, tá? Nos acompanhando há muito tempo. Igreja de Maringá. A Luísa Taqueda também. Um grande beijo. Luísa, de presente para o dente. Amiga da mamãe. Manuel Heller também. Reverendo Manuel Heller. Esse é de Betim. Esse é de Betim. plantador de igreja por excelência. Peguei, né, Jamie? Ele é... Ponta firme. Vamos lá? Vamos lá. Eu vou chacarar aqui. Ele vai pegar... Ó, tá vendo? Vem lá. Vixe agora. Quem pega? Vamos lá. Quem pega? Gustavo ou Sara? Quem pega? Vamos lá. Quem é da sorte? Quem vai... Quem vai pegar aqui? Foi eu? Então tá bom. A Lu falou que é dela. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vou tirar, vou tirar. Aqui... Ó, ele tirou, tirou. Leva pra lá. Opa. Abre a ele. Vamos abrir? Veja o primeiro ou mostra pra eles direto? Não, pode pôr. Posso ver? É um Natal. Vamos ver. Ixi. Vamos ver. Quem que é? O último... A última letra é E. E? É. Ixi. A última letra é E. A última letra é E. Viva, né? É. A Sarah tá de olho pra ver se... Eu tô caçando quem que é. Olha. Tem dois nomes aqui. Nome e sobrenome. Quem será que é? Vai lá, mostra. Vamos lá? Ó, pro pessoal do Instagram primeiro ou do Facebook? Quem tá mais curioso? Vamos ver. Dá pra ver? Dá pra ver aí? Dá pra ver. Tá ao contrário. Vamos ler pro pessoal. Débora. Débora Laine. Débora. Aqui, Débora. Tá ao contrário, mas aí. Você, Débora Laine. Vai mandar pra nós. Pode pôr no comentário mesmo do vídeo lá. Colocar no seu endereço. Ou o pessoal, né? Ou o pessoal no Instagram. Isso. Você manda. E você vai receber na sua casa. Nós vamos pedir pra Editora Fiel entregar aí na sua casa. Um abraço pessoal da Editora Fiel. Que tem feito um trabalho de excelência na produção de material. Pra nós, como igreja brasileira, né? Podemos servir a Deus. Gente, isso faz muita falta no campo. Quando você chega, o número de livros ainda é pouco. E o recurso pra quem você tá discipulando ainda não atende a necessidade de toda a vida cristã, né? É. Débora. Parabéns. Parabéns. Você recebeu um presentão. A receber. Que esse livro aí seja pra você, assim, uma ferramenta de Deus, né? Bom, vamos pros finalmentes? Sim. Então, vamos lá. Vamos pras despedidas da Sarah. Suas considerações finais. Ah, eu quero despedir de todos. Eu sei que é familiar. O pessoal vai tudo ver depois. Os amigos vão ver depois. Então, eu quero me despedir de todos os meus amigos, da família. E descanso em Deus. O Senhor tá cuidando da gente. É. Vai continuar cuidando, como sempre cuidou. O Senhor também nos abençoe a cada um. O ministério de cada um. Eu louvo a Deus pela vida de vocês. Pessoas que já têm seguido a gente, já têm orado pra gente, já têm nos apoiado financeiramente. Quem não tem, tem desejo de fazer isso, entre em contato conosco. Sim. E eu creio que é bênção pro nosso ministério e é bênção pra vocês também. Amém. Vai falando aí, que eu tô mandando um recado aqui. E engraçado que durante esses dois últimos anos, um ano, né, que eu tô no canal. Um ano. Um ano, mais ou menos. Ô, nesse é saudade. Ó, temos o pessoal de Portugal aí. Tem o pessoal de Portugal aqui com a gente, emocionado também. Olha, gente, se vocês não conhecem aí, Peluz, de Portugal, vocês precisam conhecer. Ah, conhecem. Pastor Alain, Vanessa e filhas, são pastores, assim, do coração, que têm feito um excelente trabalho com família em Portugal. A gente tem em Portugal, por favor. Missionários da mesma agência que a nossa. Foram nos visitar no Côsimo, no campo. Estiveram lá, passaram um dia conosco. Ó, beijo pra vocês. Alain, irmão, vocês são especiais. Deus continue produzindo a obra dele através de vocês aí em Portugal. Deus abençoe em tudo, queridos. É isso aí. A penha, ó, Cássia, a penha é a penha do coração aqui, ó. Não tem como não fazer isso, por isso em marcar a penha, né? É a nossa igreja enviadora, a igreja que tem nos, né, nos dá da abrigo. Tem cuidado da gente em todas as áreas, os nossos pastores. Nós queremos louvar a vida de cada um deles, né? O cuidado que eles tiveram com a gente. Estão tendo no campo. Nós queremos agradecer muito ao pessoal do PMT aqui no Brasil. O pessoal que não para em ninguém. O pessoal da base. O pessoal da base. Nós queremos louvar a Deus pela vida de vocês também. O trabalho de vocês é água, é cansativa, é bastidores. Quase ninguém vê, mas o Senhor... Que o Senhor os abençoe também. A Nessa diz que o primo dela é de água, não dá penha, né? Ah, minha. Qual o ponto? Eu acho, eu acho, que é o Marcelo. Não, Marcelo, né? Eu acertei. Quem que é? Fala aí pra gente. Se não é, fala quem que é. Bom, antes dela responder, deixa eu dar um detalhe aqui. Nós estamos saindo do Brasil sábado. Estamos indo para o aeroporto de Guarulhos pela manhã pra fazer o teste daquele negócio que vocês sabem, né? Que tem que fazer. Pra embarcarmos para Zurique. De Zurique vamos para o Cozo. Do Cozo, nós vamos ficar três dias no Cozo e vamos para Albânia. Para chegar na Albânia e preparar toda a vida na Albânia. E voltar ao Cozo, pegar a mudança e levar tudo pra lá. Então, são momentos aí de trânsito e adaptação. Orem por nós, orem por tudo que vai acontecer nesse momento. Que Deus nos guarde e nos dê sabedoria pra tudo, né? Bom, outra pergunta nessa despedida nossa aqui. Antes de eu fazer as minhas considerações finais, uma pergunta pra vocês. Vocês acham que nós deveríamos fazer uma live juntos com o tema casamento? E aí, o que vocês acham? Vocês vão pensando aí, Lari, pra ver que você está aqui tendo com a gente também. Muito obrigada. As crianças, as crianças estão lá na casa. Lucas, se você estiver ouvindo aí, meu filho, vem aqui, baixa aqui. Com a experiência que eles vão... Ah, Vanessa disse que acertamos, amor. É o Marcelo, sim. É o Marcelo, viu? O Marcelo é especial, tem acompanhado a gente também. O pessoal está falando sim, claro. Claro, sim, super. Então, o próximo vai ser sobre casamento. Eu não sei se vocês sabem, nem o pessoal aqui do YouTube, nem o pessoal do Instagram. Mas vocês sabiam que há um livro da Sarah no Amazon, na Amazon, e você pode entrar lá e procurar pelo nome dela, Sarah Custódio, e você vai encontrar o livro da Sarah. E esse livro é sobre casamento, é sobre conflitos conjugais. Ele está disponível, por enquanto, só no Kindle. Então, quem gosta de ler digitalmente, como eu tenho aprendido a ler, então bora lá, aproveita, faz lá a leitura, né? Creio que vai ser edificante. E nós vamos falar do assunto do livro nesse encontro, então, que nós vamos fazer nessa live. Sim, Cássia, tem versão digital. Estamos falando, então, conversando com o povo aqui. Tem versão digital, sim, porque nós pedimos a impressa... E ainda não foi liberada. E eles não liberam, então vamos tentar liberar digital mesmo, né? Eles não estão liberando, mas foi pedido pela Amazon e não conseguimos ainda. E o próximo, o próximo, deve sair ainda este ano, quando sair eu vou dando aí alguns spoilers pra vocês, é sobre a educação de filhos à luz do livro de Proverbos. Então, uma reflexão de princípios de educação de filhos à luz do livro de Proverbos. E aí, quando estiver pronto, nós vamos fazer um sorteio de um também aí pra vocês, pra abençoar uma das famílias que tem aí trabalhado a vida cristã pra educar os filhos e buscando... É Amazon Prime, amor. Amazon Prime, é. Tem lá como você acessar pelo Kindle, tá lá. Depois, a Sarah põe no Instagram aí de novo a capa, o link, tudo certinho, pra vocês lerem. Bom, o meu que tá lá é o... Teologia Social. Não, Teologia Social não tá que esgotou. Ah, tá. Esse a gente precisa reimprimir. Mas nós temos a Palavra Pastoral, são dois livretos sobre curtas meditações. Você pode pular de uma pra outra sem afetar a leitura do livro. Mas são palavras para o cotidiano da vida, a partir da perspectiva pastoral, né? Uma análise de um texto bíblico é uma meditação. Então, você também pode ler. Ele está disponível gratuitamente na Amazon. Aí você pode entrar ali, se você tem o serviço do Kindle, e ler esses dois livros meus que estão disponíveis gratuitos. Se você não tem a assinatura, então aí você tem que comprar. Mas se você tem a assinatura, você pode ler ele gratuitamente. Só que a Cássia quis dizer a show. Opa, Cássia. Aí, ó. E aí, como diz o Júnior, né? O Júnior é um amigo nosso, ele fala assim, vocês estão ligados, né? Vocês estão produzindo bastante. É verdade. Nós fomos chamados por Deus para o trabalho, né? O trabalho não é uma punição do pecado. O trabalho é um comissionamento de Deus no Éden, que antecede ao pecado. E nós temos tido o prazer de trabalhar com o nosso Senhor e pedindo a Deus que nos dê forças para continuarmos fazendo e produzir aquilo que seja para a glória dele. Bom, só para falar, justificar para quem está entrando agora, a gente está assim, minha cabeça doida. Porque nós estamos fazendo uma live juntos, né? No YouTube do Gu e no meu Insta, tá bom? A gente está meio assim, mas estamos ligados nos dois. Bom, minhas palavras finais. Eu quero desafiar você, na sua igreja, a ser uma luz para a conscientização missionária. Nós precisamos hoje de homens e mulheres no campo, mas nós precisamos de intercessores e aqueles que conscientizam a sua igreja acerca da urgência da tarefa missionária. Isso. Eu não tenho dúvida de que o Deus que deu essa tarefa levará ela a ser cumprida. Amém. E que o evangelho chegará a todas as nações e povos. E aí, o meu desafio é, Deus nos use. Que nós, como igreja, não sejamos omissos, mas que nós sejamos aqueles que arregaçam as mangas e põe a mão no arado para trabalhar para o Senhor. Sabendo que nele é que nós cremos. Nele é que nós existimos. Nele nós nos mudemos. Quer dizer, tudo o que fazemos tem um propósito. E o propósito não é a sua felicidade. Apesar que a felicidade vem como consequência daquele que entende que servir a Deus lhe faz feliz. Livre e feliz. Livre e feliz. E amar os tabernáculos de Deus. Amar a casa do Senhor. Amar ser vivo. E aí, a prioridade está lá no Salmo 1, né? O versículo de número 2. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor. Então, que Deus nos dê essa alegria para servi-lo. E quando a alegria não estiver vindo, porque há momentos muito difíceis, que ele esteja conosco nos caminhos mais sombrios que possam existir diante das culturas e das nações, tomando-nos pelas mãos e fazendo passar por vales que são, às vezes, tenebrosos, né? Mas pode ter certeza que ele está com a gente. Amém. E está com vocês também. Bom, vai lá, Serinha. Manda ver. Bom, nós estamos já encerrando. E felizes por essa oportunidade de estar com vocês, de estar compartilhando, né? Essa alegria, né? De mudança de campo. Mas, é... O Senhor realmente tem nos direcionado e nós louvamos a Deus por isso. Amém. Queremos agradecer pela vida de vocês, abençoar a vida de vocês. A Lari está pedindo uma oração, nós vamos orar com vocês, né? Que o Senhor nos abençoe nesse dia, né? Esse é o dia que o Senhor fez. Por isso, nós alegramos nele, né? Glória a Deus. Então, nós vamos fazer a oração da seguinte forma. Primeiro, a Sara. Quem? Segundo, eu. Terceiro, como que é o orar? Alguém, alguém lá pelo Instagram da Sara, olha aí, hein? Vamos entrar em dupla aqui. Vai entrar pelo Instagram da Sara, vai solicitar e ela vai aprovar para orar por nós. Então, depois que eu terminar de orar, essa pessoa vai entrar e vai orar por nós. Ok? Aceita o desafio? Tem que ser pelo Instagram, tá? E fica mais fácil da Sara puxar. Aí eu acho que você vai ter que tirar depois o microfone para a gente ouvir a oração. As pessoas vão ouvir, mas nós. Ou a gente coloca o fone. Tudo bem? Será que eles vão ouvir? Acho que não, hein? Eu acho que sim. Acho que replica. Bora lá. Então, vamos lá. Então, vou orar primeiro, né? E depois buide e já vai solicitando aí a outra pessoa, tá bom? Senhor, nós queremos te agradecer, meu Deus, por mais um dia na tua presença. Agradecer pelo teu cuidado diário. Agradecer porque o Senhor nos deu o privilégio nesta manhã de estarmos adorando a ti, honrando a ti, ao Pai, através dessa live, através da comunicação daquilo que o Senhor tem feito por nós, os seus propostos. Pai, que nesse novo desafio, o Senhor, cada dia mais, venha nos capacitar e nos direcionar. Eu quero orar por cada pessoa que entrou nessa live, de alguma forma, compartilhou, participou, ou apenas assistiu, mas eu quero orar por suas famílias, orar por cada um deles, por aqueles que vão assistir depois também. Pai, que o Senhor possa estar ministrando a tua palavra, as tuas verdades eternas, em cada coração. Nos direcione cada dia mais a ti, ó Deus, somente a ti, a honrar a ti, a glorificar o teu nome em todas as coisas. Nós te louvamos em nome de Jesus. Amém. Pai, obrigado, Deus, por esse tempo de Brasil. Eu te louvo, ó Deus, por cada irmão e irmã que está aqui, conectados conosco. Aqueles que vão ver esse vídeo posteriormente, aqueles que estão trabalhando agora, que o Senhor visite cada um de nós, com a tua mão, com a tua graça, com o teu poder. Que a nossa vida esteja centrada em Cristo, mirando sempre o Senhor, o alvo da nossa vocação. Obrigado, Deus, porque nós não merecíamos essa obra que o Senhor fez em nós. Obrigado, Senhor, porque o Senhor nos escolheu em meio a um mundo caído perverso para glorificar o seu nome e ser sal e luz nesse mundo. Nos leve, a Deus, à Albânia. Guia os nossos passos. E que possamos colher os frutos que o Senhor há de pôr em nossas mãos naquele lugar. Em nome de Jesus. Amém. Uh, tem um monte de gente que acenou, mas ainda ninguém pediu para orar por nós. Quem vai ser o corajoso ou corajosa? Eu sei que o pessoal da SAF normalmente é corajoso. Entendeu? Mas eu sei que alguns estão assim, ah, eu tenho que arrumar isso, fazer aquilo antes de aparecer. vou aparecer na live. Pode entrar aí quem quiser estar orando por nós. Totalmente na liberdade. Se você quiser aí, bora lá. Vamos ver. Vamos ver se vai entrar aqui. Lu, 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 vamos ver se vai entrar. Bora, vamos lá. Estamos aqui aguardando. A Sara está chamando pelo, pelo Insta. e a Lu vai entrar para orar por nós. Lu, você foi convidada. Você conseguiu ver? Dá uma olhadinha aí, Lu. Por favor. Enquanto a Lu entra, enquanto a Lu entra, aqui o meu incentivo, ó. Tem sete irmãos agora conectados aqui pelo YouTube. Vai lá depois que terminar a live. Entra no Instagram da Sara. Segue ela lá. Segue o canal da Sara para você ver coisas específicas do trabalho com as mulheres. Tudo bem? Então aí você vai estar acompanhando o trabalho dela. Aqui no meu, se você ainda não é inscrito, você vai lá e aqui embaixo do vídeo tem um botãozinho vermelhinho lá inscreva-se. Faça isso. Ajude a gente a divulgar o que nós temos feito aqui no Brasil e que nós vamos passar do que iremos fazer no campo. Tá bom? Rafael, meu irmão. Rafael de Presidente Prudente. Amigo, querido, parceiro em Cristo Jesus e mais um filho para minha mãe. Ele tem cuidado da minha mãe enquanto eu estou no campo. Ele tem sido como um filho para minha mãe. E eu posso dizer que às vezes até mais que um filho, né? Tá, mas... Ele tem cuidado da mamãe lá. Tem sido abrigo para a mamãe. Obrigado, Rafael. Deus te abençoe, querido. Bom, se não der, é ok. É, a gente não pode participar. Sem problema. Nossa, então vamos fazer o seguinte. Você vai escrever você vai escrever no Insta da Sara ou aqui no YouTube uma palavra de encorajamento para nós. Vamos lá. Manda que a gente vai ler enquanto não termina ainda a nossa live. É. Não deu, não deu. Não tem problema. Então vamos fazer o seguinte. Lu, escreve aí algumas palavras que a gente vai ler do que você queria falar para nós. A Rafael, a mesma coisa aqui no YouTube. Quem estiver conectado, escreva uma frase daquilo que seria a sua oração por nós. Do que você quer que Deus faça conosco, por nós, através de nós e apesar de nós e apesar de nós no campo missionário. Vamos lá. Podem escrever. Estamos no aguardo da sua mensagem. Está sem som. Sem som porque você tirou o fone, será? Será que não configurou o microfone? Sei. Coloca aí para a gente ver. Deixa eu descer aí. Ah, desce. Opa. Isso. Voltou? Voltou o som, Lu? Dá um oi aí quem está ouvindo certinho. Eu falei assim, ó. É, vocês... Fala aí, alguém, que eu vou descer isso. Voltou? Voltou? Voltou o som. Então, era a configuração. Então, o que eu falei, Sarah? As pessoas mandarem a oração pelo... Pelo Insta e pelo YouTube. Nós vamos ler. Ah, tá. Lua. Apareceu aqui. Você precisará da versão mais recente do Instagram para participar. Sem problemas. Então, escreve. Escreve uma frase. Uma frase. Escreve aí, Jennifer. Está normal. Obrigado, Jennifer. Eu sou normal assim. Deus, não sei. Né? Então, a gente sabe assim, né? Às vezes, não tão normal quanto a gente queria, né? Mas, Deus tem cuidado de nós. É, mas é a versão dela, gente, que falou que não está dando. Eu imagino que sim. Então, vamos lá. A Lu colocou assim, olha. Que vocês sejam a voz no deserto falando o Evangelho genuíno. Que as nossas ações sejam ações que falem e a palavra que saia da nossa boca seja o Evangelho. Aleluia. Lu, obrigado por essa oração expressa em palavras escritas aqui. A Cássia disse assim. Fala mais alto aqui com o meu cachorro. A Cássia disse assim. Que o Senhor abençoe vocês e os guie para aqueles que precisam ouvir. Que sejam guardados pelo Senhor o tempo todo. Amém, Cássia. Amém, Cássia. Deus é fiel e cuide de vocês. Aleluia. O Senhor continua cuidando. Bom, bom, bom. Deus é bom e o negócio aqui está... Deus é bom. Deus é bom e tem coisas grandes. Amém. Os planos de Deus são mais elevados, né? Tem mais. Que a abundante graça do Senhor seja sobre a família de vocês e que ele os use conforme a vontade dele. Amém. É isso que a gente ora, gente. para que a vontade de Deus seja feita. Não a nossa, Senhor, mas a tua vontade. Não o meu querer, Senhor, mas o teu querer. Que eu diminua. Que o Senhor cresça. Nós não queremos aparecer. Que apareça Cristo. Ele é o centro de todas as coisas. Nós somos tão pequenininhos e podemos fazer pequenas coisas, mas nós queremos um Deus que faz grandes coisas. Rafael orou da seguinte forma, citando o Provérbios 29, 25. Olha que benção. que o Senhor os abençoe e os guarde todos os dias. Livre dos males e façam vocês prósperos no anúncio do Evangelho em nome do Senhor Jesus Cristo. O que confia no Senhor está seguro. Amém, Rafael. Ele é a nossa segurança. A nossa rocha, né? Ele firmou os nossos pés sobre essa rocha. Que Deus nos dê a capacidade de anunciar e proclamar o nome dele. Amém. a Lari falou a obra a obra dele é boa, perfeita e agradável. Amém. A vontade de Deus é perfeita, boa, agradável. Amém. Descansamos nessas palavras. Que vocês sejam livre de Deus na vida daquelas pessoas que precisam ser alcançadas. Que todos esse tempo longe de todos que amamos sejam mais serão recompensáveis. espero a Jane e a sua velhinha. Amém. Então, aí, gente. A Lu disse boa viagem, visita vocês no Avânia. Vai sim. Será muito bem-vinda, Lu. Bom, vamos lá. Nós temos três minutos para encerrar. Nós já fizemos considerações finais. Eu acho que agora só basta fazer alguma expressão de gratidão aqui. Olha, nós estamos aqui, essa é uma sala nas dependências da Igreja da Penha, Presbiteriana da Penha. E eu quero agradecer esses irmãos que têm caminhado conosco, que têm estado à nossa disposição, que têm nos suportado durante todo esse momento. Nós passamos aqui quase três meses aqui fixo e tudo que precisamos aqui eles nos atenderam de uma forma muito pronta, muito solícita, muito carinhosa. E assim, a gente só tem que externar gratidão a Deus pela vida de vocês e pedir que Deus use essa igreja como uma igreja que tem sido relevante, uma igreja que tenha atuado em todos os campos que Deus tem aberto, ela tem se feita presente. Então, se você não conhece a Igreja Presbiteriana da Penha, eu vou pôr na descrição aqui da live depois o canal deles no YouTube e você pode seguir ali. Palavra boa, palavra bíblica. Verdade. Amém? Beijo pra vocês. Deus abençoe, gente. Nós vamos estar encerrando, viu? Tchau, tchau. E nós vamos salvar e compartilhar nossas histórias e compartilhar também. Deus abençoe. Beijo. Tchau, tchau. 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 Tchau.